Oi, tudo bem? Estamos aqui no canal Maru, o Mundo Hoje. Vamos falar sobre a teoria dos feijões, que a gente viu na internet, que alguns estudiosos, não sei se é teoria da conspiração, mas alguns estudiosos dizem que o seguinte, que está havendo uma bactéria no feijão, seja ele qual for, está havendo uma bactéria, que o correto é você colocar o feijão 15 minutos no vinagre para matar essa bactéria. Mas eu acho que isso é teoria da conspiração. E dizem que essa bactéria acarreta algumas doenças nas pessoas que usam-se verdadeira quantidade de antibióticos para matar essa bactéria no organismo humano. Então, isso é a teoria que eu vi na internet e estou repassando para vocês. Então, cabe a cada um, o correto é botar o feijão de molho, né? Eu acho que a maioria das pessoas, das mães de família, colocam o feijão de molho e com isso faz com que mate essa bactéria, se é que ela existe. Aqui a gente está com duas variedades de feijões, certo? Aqui no Nordeste, geralmente a gente consome mais essas duas variedades, mas também tem outras variedades que também é consumida, mas principalmente o preto e o mulatinho aqui, ok? Então, participe do canal. Esse é o canal de Maru, o mundo hoje, beleza? E também tem outro canal que é Maru vivendo no mundo, mas esse é Maru, o mundo hoje, beleza? Então, vocês aí, no Maru vivendo no mundo afora, vocês vão ver as maravilhas do mundo. E esse canal aqui, novo canal, é o canal justamente porque nessa época do coronavírus, a gente tem que ficar em casa, então a gente tem que botar as coisas direto de casa. Então, não pode sair de casa. Então, participe do canal. Esse canal é Maru, o mundo hoje. E esse canal a gente fala sobre tudo, certo? Inclusive sobre feijão. Beleza? Isso é uma das teorias que vem na internet, que deve-se colocar o feijão de molho no vinagre, né? Para matar uma bactéria que está causando doença no pessoal. Então, geralmente a mãe de família coloca o feijão de molho, né? Então, mas não quer dizer que vocês estão errados, não. Quer dizer que estão, que quer querer, quer não, eu acho que o fato de botar de molho para um dia e para o outro, aí faz com que eu mate essa bactéria. Eu acho, teoricamente, né? Beleza? Participe do canal. Um grande abraço para o coração. Feijão. Tudo de bom. Maru, o mundo hoje. Maru, o mundo hoje.